Vocês estão curtindo o terror de espírito santo? Estecladinho do Lobinho Afina a batera, fica pronta aí meu filho que eu vou começar viu? Agora! Vai que cu chame essas putas! Eu fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar E ter um chá de cama, como é que não cama nessa safada? Uou, todo mundo falou Eu não choro, mas o meu coração choro É que ela tem fama Ela é ruim no amor, mas ela é boa de cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Sinto certo, sinto certo, sinto sem sentimento Se se apaixonar se prepara pro sofrimento Vai R10, vai R10 Olhou pro DJ que quer válido Ela jogou a vucita pra frente 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 Vem, vem, vem foder Os amigos que é você Vem, vem foder Os amigos que é você Vaporo, sento, 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 sento Na pica, pica, pica Vaporo, sento, 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 sento Na pica, pica, pica Ela, ela é a cavala mesmo Do peitinho e do bundão Tic-toc ela fez Tios irmão da facção Coz é conhecido como os caras da Glock Vai, Kiko, manda pra ela Isso, isso, ela Vem, 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 vem Vá, tô, vem, 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 vem Vá, tô, vem, 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 vemанные Vou machucar só um pouquinho, tava só se focarim Mas pra tu lembrar de mim, deu pra tu falar um gostosinho Quando eu vi ele dançando de colocada na cintura, eu viajei no movimento Tá gostosinho, na hora na minha mente eu pensei Puta que pariu, mas que maluco é maluco é maluco Eu tava na minha postura me fazendo de maluco e ele cheia de sentimentos Comentei com a minha amiga que já tava embrassada e eu não posso perder tempo Tu de reflexo malvadão, um broto na base com intenção Vapo, vapo no civicão, amor Tu de reflexo malvadão, um broto na base com intenção Vapo, vapo no civicão, amor Tu de reflexo malvadão, um broto na base com intenção Vapo, vapo no civicão, amor Ela pede 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 DJ que puxando essas putas Ela vai, descendo o cabocetra, vem batendo Vai, vai, descendo o cabocetra, vem batendo DJ que puxando essas putas Você me diz porque você é assim Sou amigo, nada, saudade de ti Saudade da tua água coladinha em mim Desculpa minhas mancadas, pois eu sou assim Ligo pra nada Ligo pra nada Ligo pra nada Se você quiser, te pego de lado Te tapo de barco, puxo seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Só se você quiser Se você quiser, te pego de lado Te tapo de barco, puxo seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Só se você quiser E o cara volta vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Sem aliança no dedo, eu tô solteiro Sem aliança no dedo, casado não tem sucesso Sem aliança no dedo, eu tô solteiro Sem aliança no dedo, casado não tem sucesso Tô solteiro, porra Tô solteiro, porra Tô solteiro, porra Tô solteiro, porra E agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarra Agora é sarra, 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 sarra Sim, agora é sarra, 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 sarra Eu meti no pé do meu barraco Vida de casa deu o caralho Partiu o bailão, vixera acabou alto Partiu o bailão, vixera acabou alto Partiu o bailão, vixera acabou alto Ela rebola em cima do pentão Só joga pra quem tá de peça na mão Novinha se xingou quando viu que o pai chegou Ela rebola em cima do pentão Só joga pra quem tá de peça na mão Novinha se xingou quando viu que o pai chegou E se eu te chamar pra fuder Eu sei que não vai negar Novinha rebola Ebola no AK Se o KN te chamar Eu sei que não vai negar Novinha rebola Ebola no AK Se o DJ Kiko te chamar Eu sei que não vai negar Novinha rebola Ebola no AK Ebola no AK Se o DJ Kiko te chamar Se o DJ Kiko te chamar Eu sei que não vai negar Novinha no AK Ebola no AK Ebola no AK Pode, 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 pode Pode com jeitinho Se é que tu tá querendo Me bota Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Tem a bota, me bota, me bota Ah, vou ter pra cachorra Vou ter pra putaria Ai que saudade Ah, vou ter pra cachorra Vou ter pra putaria Ai que saudade das piranhas do Eliva Da Vila É o pique do Kiko da Vila Brota, 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 brota na Vila, brota na Vila DJ Kiko da Vila Destrador de PT, cria, cita Brota na Vila, brota na Vila Da Vila Mexereka Aquecer ela musete Mexereka Brota Na Vila Na contramão da tua sentada tu toma sua pirocada De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só bucetada De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só bucetada Uma hora dessa é melhor que têm Só aquela nem para poder fazer neném Só aquela nem pra poder fazer neném Na contramão da tua sentada tu toma só pirocada De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só porcetada De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só porcetada Uma hora dessa é melhor que tem Sorra que ela nem pra poder fazer neném Sorra que ela nem pra poder fazer neném Não, não, não pega, sento na piroca, empino e rebolo Do jeito que o pai gosta de quatro Tu encaixa na xota, tá com pau bolado Surra de piroca, bruta cheia de marra Aqui na minha teta tem que sustentar Doze horas de buceta Trancada no quadro com sua pingando Tu me machucando e minha xota gostando Dois pra sete é oito cê tá no pescoço cortar Na queira de mil elas falam Esse é o ladrão, tem na xota no ladrão Esse é o ladrão, o cico sete Esse é o ladrão, tem na xota no ladrão Esse é o ladrão, o cico sete Hoje eu vou fazer tua buceta de x tudo Eu vou comer tudo Tem na xota no ladrão, 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 tem na xota no Vai, Kiko, chame essas putas Diretamente da vila do Chaves Diretamente do Espírito Santo Que de santo não tem nada Tá voando alto Isso é DJ Kiko da vila pra caralho, porra Como um joelho, tu joga pra trás Joga, 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 joga pra trás Joga pra trás Joga pra trás De costa, de costa, de costa Tem rei do baile que te sabe De costa, de costa, de costa Tem rei do baile que te sabe Toque, nós é uma putaria Mas nós não assume puta Hoje tem bailão Eu vou me envolver com a chuca O baile tá lotadão Hoje tem chuva de xeréca Vou me envolver com a errada enquanto eu não acha certa Vou me envolver enquanto eu não acha certa Eu gosto de bandido, piquezinho 5-7, faço mal quando eu avisto os pitbull do chefe Quero crime, gosto desse moleque que bota a glocada e cancela CPF Quero crime, DJ que quer um 5-7, que bota a glocada e cancela CPF Vou te tocar, pica, fumar tão de baseada Eu já tô na onda do de 5 pra caralho Debochando das piranha com carro, bicho em portada Todas, todas as novinhas que habitam, eu sou brincar Ela, ela quer fudir, ela quer fudir Eu gozo a nossa cara só pra te irritar Tapa na bunda porque você perde o puxão de cabelo e tu cozelar E quando tu goza me pede, repete Tama peroca, 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 periquete Tama peroca, peroca, peroca